Para o primeiro painel, eu não podia chamar ninguém mais do que, nesse momento, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG, e a minha sócia, Stephanie Biermann, para discutirem um pouco o contexto do Brasil e o Outlook, como é que a gente vai daqui para frente. Mansur, a tarefa está fácil para você hoje, depois do copom de ontem. Muito obrigado e bom evento a todos. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de manhã. Acho que hoje, Mansur, é um dia bom de a gente estar aqui conversando, porque a gente passou por algumas semanas numa expectativa muito grande em relação a essa reunião do copom que aconteceu ontem. Eu acho que no final, Mansur, vou deixar você falar um pouco, mais, acho que dirimiu muitas dúvidas. A gente veio aí de três semanas, na verdade, se a gente olhar desde o último copom, que foi ali no início de maio, era uma dúvida em relação àquela divisão que a gente observou na última reunião. Ou seja, cinco membros do copom, liderados ali pelo Roberto Campos, votaram por um corte de 25 pontos base, que foi, de fato, que foi implementado, a taxa foi de 10,75 para 10,5. E os outros quatro membros que tinham sido indicados, enfim, pelo presidente Lula, votaram por um corte maior. E aí ficou aquela dúvida. Será que esse Banco Central, ali na mudança de liderança que a gente vai ver no final do ano, vai ser um Banco Central que vai ser comprometido com a meta de inflação ou não? E aí é isso que a gente observou, essa volatilidade, piora das expectativas que a gente viu aí nas últimas semanas. Mansur, o que você achou ontem da reunião? E aí a gente começa falando sobre isso. Bom, antes de tudo, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu achei o resultado da reunião muito boa, que era mais ou menos o que todo mundo esperava, depois daquela confusão que foi a reunião anterior, que o cupom ficou tão dividido, 5 a 4, entre o corte de 50 bips e o corte de 25. Ontem foi uma decisão unânime, todos apontando que a política monetária tem que ficar restritiva para trazer a inflação para a meta e um compromisso maior de toda a diretoria do cupom em tentar trazer a inflação para a meta. Vamos só lembrar que, infelizmente, a gente está colocando muito barulho, muita incerteza na mesa. O cenário que a gente tem hoje para o Brasil, em relação ao início do ano, piorou muito. A gente começou o ano com expectativa de inflação na casa 3,5. Esperando que, eventualmente, a gente fosse terminar em 2024 com a taxa de juros em um dígito, em 9%, alguns falando até em 8,5, e a gente iria para 2025 também com juros de um dígito, e com a economia crescendo ao longo do ano, se recuperando. A gente teve uma boa surpresa no primeiro TRI, que foi um crescimento mais forte do que todos nós esperávamos. Se esperava que o primeiro TRI no Brasil, o crescimento, fosse ainda muito lento, perto de zero, mas veio um crescimento de 0,8%, com a recuperação forte do investimento de 4,1% e um mercado de trabalho muito forte. Só lembrando, nos primeiros quatro meses do ano, a gente gerou de emprego formal mais ou menos 958 mil postos de trabalho, que é 33% acima de janeiro a maio do ano passado. Então, a gente começou o ano com o mercado de trabalho aquecido, com a renda real crescendo, com a expectativa de inflação e queda, e o mercado antecipando um ciclo de corte de juros, que tinha tudo a ver com a expectativa de inflação. Mas, olha, nos últimos 50, 60 dias, o governo nos deu uma grande dor de cabeça. E aí, Stephanie, eu estou falando muito disso, porque eu vou entrar no fiscal, o governo, há cerca de um mês e meio atrás, resolveu mudar as metas de primário, as metas novas são ainda melhores do que o mercado espera, do que o mercado esperava antes da mudança da meta. O Brasil tinha como meta esse ano ficar com déficit zero, ano que vem um resultado positivo de 50 bi, e em 2026 um resultado positivo de 100 bi. O governo mudou a meta do ano que vem, ao invés de ser 50 bi positivo, será zero, em 2026, ao invés de ser 100 bi, será 25 bi. Na verdade, quando você olha as projeções do governo, isso implica que o déficit, na verdade, será negativo. Porque, para o governo entregar 25 bi positivo em 2026, ele está descontando uma parte do precatório que não entra na definição da meta. Então, na própria projeção do governo, o déficit será negativo até o final deste governo. Mas isso nem perturbou muito o mercado. Acho que o que perturbou o mercado muito, e esse debate ainda está em aberto, é o seguinte, olha, tudo bem que se mudou a meta, mas, no primeiro momento que o governo tiver alguma dificuldade, do lado da despesa, e tiver que cortar a despesa, ele vai cortar a despesa ou ele vai mudar a regra fiscal? Nós estamos em uma regra fiscal hoje, que o mercado aceitou, no ano passado, que é o gasto do governo federal, sem juros, não poderá crescer acima de 2,5% ao ano. Mas, se o governo tiver que cortar investimento, será que o governo vai respeitar esse teto de 2,5% ou o governo vai decidir o seguinte, não, é muito baixo, vamos elevar esse teto para 5%, 6% ou mais. Isso está perturbado muito o mercado, porque, nos últimos 50 dias, nós não escutamos, o mercado foi piorando a expectativa, foi puxando a expectativa de inflação para cima, a nossa moeda foi perdendo valor, o real está entre as três piores moedas do mundo neste ano, e tudo para uma questão de expectativa, porque, hoje, a corrente majoritária do mercado aposta que haverá uma mudança da regra fiscal, porque nós não escutamos ninguém da ala política dando algum sinal de, olha, daqui para frente, o crescimento do gasto terá que ser mais lento, nós precisamos ser mais cautelosos com o crescimento do gasto, porque tem uma regra fiscal para cumprir. Nós escutamos ministros da área econômica falando isso, mas quem importa são os políticos do governo, inclusive o presidente da República, e essa mensagem não chega. Então, o resultado de ontem do Banco Central foi bom, mas nós temos um problema ainda muito sério, inclusive, que impacta a desancoragem de expectativa, que é o que vai acontecer com o fiscal. Manso, ótimo. Antes de nós entrarmos nessa parte fiscal, o que é uma parte, na verdade, se nós olharmos hoje, é o principal problema, no fundo, do Brasil. Acho que o Banco Central, talvez, há cinco semanas atrás, ele trouxe um pouco dessa divisão, trouxe um novo problema que ninguém pensava muito sobre essa mudança de liderança lá na frente, mas o Mansu começou falando o seguinte, olha, se nós olhássemos no início do ano, realmente tinha essa expectativa de que os juros cairiam para um dígito, acho que era muito consensual, e hoje em dia, se nós olharmos por conta da depreciação do câmbio, que foi basicamente 10% aí, nesses últimos 40 dias, vamos dizer assim. Então, a depreciação do câmbio, mais essa perspectiva do fiscal, um pouco pior, embora não tenha tido uma ação concreta, vamos dizer assim, do lado pior. Essas duas, esses dois fatores, mais um pouco de alta das commodities, etc., fizeram com que a projeção do Banco Central subisse de inflação, e, portanto, a gente chegou nesse cenário que o Banco Central, na verdade, manteve os juros em 10,5%, e a perspectiva, se a gente olhar, o que vai acontecer com os juros nos próximos 18 meses? É claro que é muito incerto hoje falar, mas se a gente olhar a própria projeção do Banco Central, é o seguinte, olha, hoje, para levar a inflação para a meta, lá em 2025, que é o horizonte relevante, a gente precisa ficar com o juros parado em 10,5%, ou seja, a mensagem é que os juros vão ficar parados em 10,5%, ali nos próximos 18 meses, é claro que muita coisa pode mudar até lá, se o câmbio apreciar, se vier essa mensagem do fiscal, etc., se o cenário lá fora ajudar, mas essa é a mensagem, ou seja, os juros não vão mexer, e o Banco Central ainda deixou uma mensagem de vigilância, porque, no final das contas, essas expectativas de inflação, ou seja, os analistas, enfim, revisando essa inflação para cima, a meta é 3, as expectativas para o ano de 26, 2026, que deveria ser 3%, elas subiram, então, 3,6%. Então, assim, o ideal era que o governo, no fundo, mostrasse alguma mensagem positiva para que essas expectativas não subissem mais, porque se subir, realmente seria preocupante, porque a gente está naquele cenário que os juros precisam ficar parados. Se piorar daqui, vai ter que subir? Obviamente, não é o cenário de ninguém. A gente está muito mais desse lado, de que, olha, será que esse câmbio vai pressionar, de alguma maneira, o governo a entregar uma mensagem mais positiva, que tenha preocupação com o fiscal, que talvez hoje é o principal motivo dessa piora aí de Brasil. Então, acho que esse que é um pouco do ponto. E aí, Mansu, indo para o lado fiscal, você falou muito bem, olha, se a gente pegar a receita, a arrecadação, ela surpreendeu até para cima, só que os gastos também estão surpreendendo para cima. Se não tivesse arcabouço, nem regra de teto, de gasto, que os gastos não podem subir mais do que 2,5%, a gente até estaria com um resultado melhor, não é, Mansu? Assim, se aproximando, vamos dizer assim, da meta desse ano, obviamente, tirando os gastos com a tragédia no Rio Grande do Sul. E aí, agora, fica um pouco dessa percepção. Mas, como esses gastos estão subindo muito, será que, em algum momento, tem que mudar o arcabouço? Na sua visão, Mansu, o que teria que ser feito, de fato, para a gente trazer o cenário para gastos menores, eventualmente, tentar chegar naquele equilíbrio, enfim, acho que, pelo menos, para zerar esse déficit nos próximos anos? O que seria o ideal? Olha, é difícil, é possível, mas vai ter que pegar umas brigas duras. Por quê? Porque nós estamos falando de um país que, quando você divide todo o gasto público em 28 funções, 84% do gasto do governo federal está concentrado em 5 de 28 funções. Quais são essas 5 funções? Previdência social. Previdência social, sozinha, é metade do gasto do governo federal. Gasto não financeiro, eu não estou colocando o pagamento de juros. A previdência social, sozinha, incluindo a previdência de militares, de servidores públicos, dá o estimado para esse ano mais de um trilhão de reais. Isso é metade do gasto público federal. Aí você tem previdência, depois você tem assistência social, assistência social, BPC Loas, que é um pagamento de um salário mínimo para quem chega a 65 anos de idade e não tem renda, e também o Bolso Família. E o Bolso Família hoje é um programa de 170 bilhões de reais, ele antes era um programa de 50 bilhões de reais. De 2003 a 2019, o Bolso Família era 50 bi. Agora é um programa de quase 170 bi. Então, previdência, assistência social, gasto com saúde, gasto com educação e seguro-desemprego, abono salarial, que a gente chama função-trabalho. Cinco funções, que são tipicamente sociais, concentram mais ou menos 84% da despesa do governo federal. Para a gente controlar o crescimento do gasto, necessariamente, você tem que lidar com essas cinco funções sociais. E uma delas, teve um crescimento muito forte nos últimos dois anos, no ano passado e terá também esse ano, que é o gasto com saúde. O Brasil vai gastar esse ano com saúde? Deixa eu primeiro falar quanto o Brasil gastou com saúde na pandemia. Quando a gente começou 2020, o orçamento do gasto com saúde do Brasil era 125 bilhões de reais. Com a pandemia, o governo aumentou esse gasto para 185 bilhões de reais. Na pandemia. O gasto com saúde esse ano é de 220 bilhões de reais. É maior do que o orçamento da saúde na pandemia. Nos últimos dois anos, o gasto com saúde no Brasil cresceu 70 bilhões de reais. Por quê? Porque quando o governo mudou a regra fiscal anterior, que tinha um teto de crescimento zero para o gasto público, nessa regra que a gente aprovou em 2016, a gente tinha desvinculado, tinha quebrado a relação entre o crescimento da receita e gasto com saúde e educação. Essa relação voltou. Quando o governo substituiu a regra fiscal, não sei se foi planejado ou não, a vinculação voltou. Como a gente está no governo, que tem que aumentar a arrecadação para melhorar o fiscal, quanto mais sucesso o governo tem em aumentar a arrecadação, mais ele é pressionado a gastar mais, por exemplo, com saúde, o que significa que terá que ter uma nova rodada de aumento de arrecadação. Previdência, a gente fez a reforma da Previdência em 2019, a gente passou no Brasil cinco anos, seis anos. O governo teme 2017, 2018, depois Bolsonaro, 19, 20, 21, 22, sem dar aumento real de salário mínimo. Agora, o governo, todos os anos, planeja dar aumento real de salário mínimo. Esse ano é aumento de 3%, ano que vem é aumento de 2,9. Em 2026 vai ser o crescimento do PIB desse ano, que a gente estima em torno de 2,3, 2,4. Como 70% do benefício previdenciário, quase 70%, é exatamente um salário mínimo, quando você tem uma política de crescimento real do salário mínimo, isso acelera o crescimento do gasto com previdência. Então, a gente está em um problema, porque a política de valorização do salário mínimo está desfazendo o efeito benéfico que teria a reforma da Previdência, que foi feita em 2019. Dentro desse contexto, o que o governo pode fazer, primeiro, ele vai ter que cortar, o que tem programado hoje, com a regra fiscal, com a despesa crescendo 2,5%, é que nos próximos três anos, a despesa do governo federal vai crescer 300 bilhões de reais, crescerá 160 bilhões no ano que vem, e crescerá 140 bilhões no ano seguinte. O crescimento é menor em 2026, porque a inflação cai. Mas, dito isso, o governo vai ter que cortar alguns gastos, alguns gastos que a gente chama gastos não obrigatórios, gastos discricionários, o que, possivelmente, significa cortar um pouco do investimento público, que, felizmente, é baixo, e o governo vai ter que sinalizar alguma regra que, olha, essa vinculação que existe da despesa crescer, de saúde, educação, emenda parlamentar impositiva, da despesa crescer, sempre que a arrecadação cresce, isso vai parar. Então, o governo teria que fazer alguma mudança estrutural, e, mesmo assim, ele terá que cortar gastos, e a má notícia é que ele vai ter que buscar aumento de arrecadação, porque, no ano que vem, ele vai perder a arrecadação em relação a esse ano, porque esse ano teve uma tributação sobre fundo exclusivo, fundo offshore, que é uma tributação que não se repete. E teve um gasto de 30 bilhões esse ano, que ele pagou em 23, que é gasto com precatório, que, no ano que vem, volta. Então, para ele entregar o que ele está prometendo no próximo ano, que é a meta fiscal igual a desse ano, o governo vai ter que aumentar a arrecadação em, pelo menos, meio ponto do PIB, que ninguém sabe se vai ser possível. Então, assim, em resumo, ele vai ter que olhar para a parte da arrecadação, mas ele vai ter que fazer alguma coisa do lado da despesa, porque, se ele não mexer na despesa, nessas regras automáticas de crescimento do gasto vinculado à receita, se ele não for mais comedido no aumento do salário mínimo, a regra fiscal não é sustentável, e o mercado hoje sabe muito bem disso. É um ponto bem interessante que você colocou, Manso, porque, assim, no final das contas, a gente teve esse aumento de arrecadação por conta dessas medidas que foram feitas no ano passado e nesse ano para tentar aumentar a arrecadação, mas, ao mesmo tempo, você vinculou um gasto que foi feito. E o gasto você não pode cortar. Então, no fundo, você está subindo a base do gasto com receitas que, algumas delas, como o Manso colocou, são pontuais. Então, quando você olha para frente, a gente, de fato, tem um desequilíbrio. E aí entra nessa agenda do gasto. E aí muita gente fala o seguinte, olha, uma forma de reduzir o gasto sem entrar em um conflito ou passar, na verdade, no Congresso, sem precisar de uma lei especificamente, seria, no fundo, mudar, fazer um recadastramento. Porque, se a gente olhar hoje, por exemplo, o Bolsa Família não tem mais fila, não tem jeito de esperar. Ou seja, tinha algumas filas, isso foi zerado, que a gente fala. E esses gastos, com aquele BPC, o benefício de prestação continuada, todos esses gastos subiram muito. E aí fica um pouco de dúvida. Será que os critérios estão sendo, de fato, levados em conta? Se fizesse um recadastramento, como vocês fizeram ali no governo Temer, que teve uma, vamos dizer, uma poupança muito boa, você acha que se fosse feito agora esse recadastramento dos programas sociais, isso também teria um benefício? E aí não precisaria, de fato, aprovar no Congresso? Enfim, seria uma coisa que a gente observaria, no fundo, nos próximos meses, enfim, ou trimestres. Então, acho que ajudaria bastante. Agora, não resolveria o problema. Ajudaria. Eventualmente, o governo ganharia mais, sei lá, cinco, dez bilhões de reais. Quando o projeto de lei, de diretrizes orçamentárias, que são mais ou menos grandes parâmetros macroeconômicos, foram divulgados para o orçamento do próximo ano, o Ministério do Planejamento divulgou o que ele espera, com medidas administrativas, ter uma economia de sete bilhões por ano. Não é insignificante, mas é muito pequeno, dado o ritmo do crescimento do gasto. Então, acho que eles deveriam fazer também uma revisão de cadastro, ajudaria no curto prazo, inclusive, mas a gente vai ter que entrar em discussão difícil. Infelizmente, a gente não tem, num país que precisa fazer um ajuste fiscal de pelo menos de dois a três pontos do PIB, não tem como a despesa ficar crescendo todos os anos, e despesa obrigatória crescendo no ritmo muito maior do que a regra fiscal. Então, é um debate que a gente não vai escapar. Agora, mas foi um outro ponto que saiu também, o presidente Lula falando que ele se impactou com o tamanho da desoneração que a gente tem no Brasil. Porque se a gente olhar essas desonerações, elas começaram ali, acho que no governo, primeiro no governo Lula, fim do governo Lula, mas se intensificou bastante com o governo Dilma. E isso chega a 5% do PIB, 5, 6% do PIB. Só que é claro que se a gente mexer em algum benefício, alguém vai perder esse benefício e não vai ficar contente. Teria algum benefício dessas desonerações, tirando essa que a gente está tendo agora, que seria mais fácil da gente atacar? Então, eu acho que tem uma boa justificativa para atacar alguns. Mas, agora, nada é fácil. Quando a gente olha a lista das maiores desonerações no Brasil, a primeira maior desoneração, que a gente chama de benefício tributário, benefício tributário estimado para o próximo ano, o que o Brasil vai deixar de arrecadar, em decorrência de regras especiais de pagamento de alguns impostos, é estimado 528 bilhões de reais. 528 bilhões de reais. De 528 bilhões de reais, 128 bilhões de reais é um programa, o Simples. E não está em discussão, você altera a regra do Simples. O segundo programa, se eu não me engano, são as deduções legais que a gente pode fazer da nossa renda tributável, do imposto de renda. Acho que a terceira são algumas atividades que têm extensão de pagamento, por exemplo, pagamento de dividendos, você não paga imposto sobre recebimento de dividendos. Depois vem o Sison na Franca de Manaus. Mexer em todas essas coisas é muito difícil. Tem algumas coisas específicas que o governo poderia mexer, mas não é fácil. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, o que você gasta com a educação privada dos seus filhos, você só pode abater uma parte da sua renda tributável, porque tem um limite. Mas o que você gasta com saúde privada, você pode abater integralmente da sua renda tributável. Não tem limite. Num país que tem sistema universal público de saúde, nenhum país do mundo que tem sistema universal público de saúde permite você descontar 100% do seu gasto privado com saúde da renda tributável. O Brasil perde com essa regra 25 bilhões por ano. Se ele colocar um limite, como tem em educação, pode até ser um limite maior, ele eventualmente poderia conseguir 15 bilhões. É uma medida de mexer no benefício tributário que faz sentido. Outra medida no Brasil que não faz sentido. Existe há décadas. No Brasil, quando você completa 65 anos de idade e você é aposentado ou pensionista, automaticamente a sua faixa de insensão de imposto de renda dobra. E aí você pergunta, mas por que isso? Não, porque a pessoa tem que comprar mais remédio. Mas a maioria dos beneficiários da Previdência do INSS está dentro da faixa de insensão. Então, quando você tem essa regra, é que a faixa de insensão dobra acaba beneficiando muito mais servidores públicos que se aposentam com salário de 30, 40 mil reais. O Brasil perde com essa regra 15 bilhões de reais por ano. Só aí a gente já falou de 40 bilhões, 25 com 15. Então, tem tanta regra especial, alguma coisa o governo pode fazer. Agora, nada disso é simples, mas o governo deveria fazer isso, ao invés de fazer o que ele tentou fazer no mês passado, que foi limitar um direito legítimo que as empresas tinham de um crédito tributário em cima de pisco-fins, que o governo quis limitar a compensação do ano e tornar mais difícil um crédito legítimo que as empresas tinham direito dela se compensar, por exemplo, pagando outros impostos. A medida provisória foi devolvida, e que foi outro dos fatores que piorou o mercado, que o mercado enxergou na devolução da medida provisória uma fraqueza da equipe econômica, um escorregão da equipe econômica, mas é isso, o governo vai ter que mexer tanto um pouco desses benefícios tributários, não é simples. Vou dar só um exemplo, em 2015, quando a gente teve o envio do orçamento para o Congresso em agosto de 2015, e que foi enviado um déficit, e o mercado piorou rapidamente, teve uma reunião com um grupo de senadores e empresários para tentar dar algumas sugestões do governo de como poderia aumentar a arrecadação sem aumentar o imposto. Aí se colocou, na mesa dessa reunião, eu participei, a lista de todos esses benefícios tributários. Como todo mundo começou a olhar o que era cada benefício tributário, ele falou assim, não, vamos desistir. Então, mexer em benefícios tributários, quando você fala assim, olha, é um nome bonito, inclusive o valor é muito grande, 528 bilhões. Quando você entra, quais são esses benefícios tributários? É uma batalha muito grande. Mas alguma coisa eu acho que o governo deveria fazer e tem que fazer. É interessante, porque, no fundo, por que precisa resolver esse problema? Por que precisa atacar esses benefícios todos, etc.? Porque, se nada for feito, no fundo, a dívida, como a gente tem déficit todo ano e a gente precisaria ter um superávit de 2,5%, mais ou menos, realmente a dívida vai subir todo ano e em algum momento vai se questionar. Será que o Brasil vai conseguir pagar? O meu senhor falou, a gente ia para um juros de 9%. Agora a gente já considera nessa conta de estabilidade, vamos dizer assim, de dinâmica da dívida pública, uns juros mais altos. Tudo isso, obviamente, piora a dinâmica da dívida para frente. Então, essa questão fiscal, no fundo, ela precisa ser endereçada. E é interessante, mas só um ponto para a gente pensar, é que, olha, tudo bem, tem esse problema fiscal, mas a atividade está crescendo muito bem, a taxa de desemprego está na mínima histórica, a renda real cresce 10%. Se a gente olhar em termos reais, os salários estão crescendo. Por que com esse cenário de crescimento forte, inflação está um pouco pior, mas é uma inflação que está desacelerando, esse ano vai ser menor do que o ano passado. Por que nesse cenário de crescimento bom, mercado de trabalho aquecido, a gente vê a popularidade do presidente caindo? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu não sei se eu saberia responder, não. Mas tem uma coisa que é interessante, que muito das políticas sociais do Brasil, ao longo do tempo, os beneficiários dessas políticas, eles começam a enxergar essas políticas como um direito adquirido. Então, por exemplo, na eleição de 2014, tinha um debate muito grande, que, olha, se um outro candidato, que não do PT, ganhar a presidência do Brasil, será que eles vão acabar com o Bolsa Família? Toda eleição a gente tinha esse debate. Olha, será que vão acabar com o Bolsa Família? Depois do impeachment, a gente teve dois governos que não eram do PT, que foi o presidente Temer, e depois o presidente Bolsonaro, e os dois governos, ninguém mexeu no Bolsa Família. Ao contrário, o Bolsa Família cresceu. Dito isso, hoje o Bolsa Família deixou de ser um tema político. Todo mundo sabe que, independentemente de quem venha a ser presidente do Brasil, o Bolsa Família vai continuar. Então, hoje, uma pessoa que recebe o Bolsa Família, ele está interessado em outras coisas. Nas pesquisas de opinião que a gente vê, em qualquer faixa de renda do Brasil, a questão da violência se tornou um tema importante. A questão de saúde também. Então, tem outros temas que não estão ligados. Numa eleição municipal, o eleitor aqui de São Paulo, ele está muito mais preocupado com o transporte público, com segurança na cidade, do que propriamente com esses temas mais macro de economia. E dá para falar também, como a eleição, na verdade, ela foi muito apertada, teve um, vamos dizer assim, teve uma parcela, que era uma parcela de centro, que está preocupada se o câmbio está indo, se a economia está indo em uma direção correta, se tem intervenção na economia, se não tem. Talvez essa parcela poderia também estar um pouco mais, vamos dizer assim, desanimada. Sem dúvida. Agora, tem uma coisa interessante, Stephanie, que você já colocou, dos dados econômicos. A gente vai crescer mais de 2% esse ano, mesmo com o problema do Rio Grande do Sul. A gente está falando de uma inflação de 4, 4,5%, um pouco menor, ou, no pior dos casos, igual ao que foi ano passado. A gente está em uma situação privilegiada de balança comercial. O Brasil nunca teve uma balança comercial tão forte na nossa história. Há dois anos atrás, o saldo da balança comercial era 62 bilhões de dólares, ano passado foi 98,8 bilhões de dólares, a gente vai ficar agora num país com saldo de balança comercial de 90 a 100 bilhões de dólares por ano. Isso é uma mudança estrutural importante. A gente não tem hoje, também no Brasil, nenhum grande problema de desequilíbrio com grandes empresas em alguns setores, como foi 2016 e 2015. Vamos lembrar que, início de 2016, a Petrobras era a petroleira mais endividada do mundo, a Eletrobras tinha um problema de geração de caixa em decorrência da MP579 de 2012, que desorganizou todo o sistema de energia do Brasil, nada, geração, distribuição, transmissão. Tudo isso passou. A Petrobras hoje está com lucro recorde, a Eletrobras é uma empresa privatizada, o governo atual, que é contra a privatização, é a favor de concessão, tem uma agenda de concessão que está andando, a gente fez leilões de transmissão de energia elétrica no final do ano, já fez também esse ano, inclusive com o BTG, nos nossos fundos de infraestrutura, participou. Então, a gente tem um ambiente de economia real, eu não tenho dúvida, mas muito melhor do que era oito anos atrás, quando a gente estava no meio de uma recessão, que era maior desde a década de 30 e com todos os setores desorganizados. mas, apesar da economia real estar melhor, a gente tem colocado tantas dúvidas, inclusive com a Petrobras, olha, a Petrobras vai fazer investimentos que tiram o valor da empresa ou não, a Petrobras vai começar a fazer investimentos em fornecedores, que tira o valor da empresa, que não é o core base da empresa ou não, o Brasil vai mudar alguma regulação do setor elétrico, que pode desorganizar o plano de investimento que as empresas tinham estruturado ou não. A gente está fazendo tanta confusão que a gente tem uma separação hoje da economia real. O primeiro trio, o balanço das empresas de capital aberto, mais da metade surpreenderam os analistas, não era o melhor do que os analistas esperavam. Apesar disso, a gente está com a Bolsa no Brasil muito barata. Então, é isso, a gente está em um momento delicado, porque, em economia real, a gente vê um país melhorando, em decorrência de todas as reformas que foram feitas, Previdência, Banco Central Independente, Reforma Trabalhista, Mudança de Marca Regulatória, de Saneamento, tudo isso teve efeito. Aeroporto, quando a gente pega um aeroporto do Brasil hoje, em geral, é um aeroporto privado, uma concessão privada. Há 15 anos atrás, era o aeroporto público. A concessão hoje, no Brasil, está levando a manutenção de investimento em infraestrutura, em saneamento, em aeroportos, em portos, que não dependem mais do orçamento do governo. Então, tem coisas boas, mas a gente está causando indifinição tão grande em cima de coisas simples, que, olha, o Banco Central vai continuar ou não independente? A próxima direção do Banco Central vai aceitar uma inflação maior ou não? A gente não consegue responder essas perguntas. Isso machuca muito a expectativa aqui do ambiente internacional que está mais adverso. Eu queria até que você falasse um pouco que, no início do ano, todo mundo estava muito otimista com o ritmo de corte dos juros americanos. E agora, esse ritmo de corte será muito menor. talvez um ou dois cortes esse ano. E, quer dizer, a gente tem um cenário externo mais adverso com um cenário local que, infelizmente, a gente está dando sinais errados e não precisava. 2024 tinha tudo para ser um ano muito bom, ainda pode ser bom, mas o governo vai ter que começar a ser muito mais claro com o seu compromisso que não vai mudar a regra para abrir espaço para um crescimento muito grande do gasto. Ótimo. Su, começando a falar, acho que um pouco desse cenário lá de fora, eu acho que o mercado, ele já se ajustou, vamos dizer assim, a esse cenário de menos cortes. Então, ali no primeiro trimestre, de fato, a gente viu a curva de juros americana abrindo, ou seja, as taxas subindo, a taxa era para estar no final desse ano ali mais próxima, vamos dizer assim, de 4%, e no final a gente vai ver uma taxa que vai estar em 5,1 ou 4,9, enfim, então, realmente acima do que se previa no início do ano. Mas o que eu acho importante, inclusive, para o Brasil, para os mercados emergentes de maneira geral? Olha, no primeiro trimestre, o que a gente observou foi uma volatilidade dos dados. Os dados de inflação nos Estados Unidos, eles vinham, vamos dizer assim, num processo de desaceleração, só que nos dados de janeiro, fevereiro e março, vamos dizer assim, eles mostraram, principalmente de janeiro, mostrou uma inflação muito acima do esperado. Só que, quando a gente olha esses dados, por conta da pandemia, o que a gente olha? Nos Estados Unidos, diferentes do Brasil, todos os dados têm ajuste sazonal, ou seja, eles tentam tirar o padrão sazonal. Quando você olha a inflação, ela já é ajustada. O que é isso? Tenta tirar, usa um fator para tentar falar, olha, todo janeiro acontece isso, fevereiro, etc. No Brasil, não. Quando a gente olha o IPCA, é o IPCA, ou seja, é a variação dos preços daquele mês. E aí, esse ajuste sazonal, quando a gente passa por uma pandemia, ou seja, que primeiro a inflação desacelera muito, o crescimento cai muito, etc., ele não consegue fazer um ajuste. O modelo, vamos dizer assim, ele não entende se aquele março de 2020 é um novo padrão, não é. E aí, o que aconteceu? Esses ajustes sazonais, eles distorceram os dados. No fundo, lá nos Estados Unidos, a gente deveria estar olhando para os dados sem ajuste, porque os dados sem ajuste sazonal mostram que a inflação está desacelerando. Mesmo com ajuste, mostra que está desacelerando também. Mas, sem ajuste sazonal, a desaceleração, obviamente, é muito maior. E aí ficou uma dúvida. Poxa, será que ficou uma dúvida ali, mais ou menos, em abril? Será que os Estados Unidos, na verdade, ao invés de cortar o juros, vai ter que subir os juros, porque a inflação foi mais alta, o crescimento está maior? Essa dúvida, ela foi importante, chegou a impactar a bolsa americana, etc. Mas, o que a gente viu, primeiro veio o Powell, o presidente do FED, que teve bastante volatilidade nesse primeiro semestre, mas ele falou, olha, gente, não é um cenário de alta de juros. No fundo, o que a gente está vendo foram ruídos no primeiro trimestre, mas a taxa de juros é restritiva sim, em algum momento, a gente vai reduzir a taxa de juros, o mercado de trabalho está tendo um rebalanceamento, e aí, de fato, quando a gente olha, por exemplo, no Brasil, a taxa de desemprego cai praticamente todo o mês. Nos Estados Unidos, a taxa era, a taxa mais baixa, chegou a ser 3,4%, já está em 4%, é baixa ainda assim, mas já é razoavelmente acima do mínimo, e quando a gente olha historicamente, o FED, o Banco Central, ele cortou a taxa de juros, quando a taxa de desemprego estava 0,3%, 0,4%, 0,3% ou 0,4% acima do mínimo, a gente já está bem acima disso. E a inflação, que era a grande dúvida, quando a gente olha os últimos dois números, a gente vê que, de fato, teve um ruído ali no primeiro trimestre, mas que ela está, na verdade, desacelerando, e na nossa avaliação, ela vai ser mais baixa do que o Banco Central está prevendo para o final desse ano. O último número, especialmente, foi muito baixo, a gente não acha que vai continuar tão baixo assim, mas é uma inflação, gente, que já vai rodar a 2,5%. A meta lá é 2%, e a nossa avaliação é do FED, também o FED já indicou, quando a inflação reduziu, ficou abaixo de 3%, o Banco Central falou, olha, agora eu posso olhar não só para a inflação, mas vou olhar para a atividade também, ou seja, se tiver uma desaceleração daqui mais intensa, vou ter que atuar, cortar, vamos dizer, antes ou mais rápido. Agora a gente já está em uma taxa de inflação 2,5%. Então, com 2,5%, eu acho que vai aumentando o risco de qualquer número de atividade um pouco mais fraco, o FED realmente precisa cortar antes e talvez um pouco mais rápido. Qual que é o nosso cenário básico? Estou falando só um pouco desse panorama. E só mais um ponto, por que no primeiro tria essa inflação é alta, o payroll, que é o dado do mercado de trabalho, é alto também? Gente, porque no primeiro trimestre é quando tem os reajustes em todos os lugares do mundo. Quando a inflação nos Estados Unidos era 2% todo ano, a inflação de janeiro não importava, porque ela continuava sendo 2%. Só que quando você vai vindo de inflações altas, esses reajustes de saúde, eles passam a ser um pouquinho mais altos, tem uma contribuição, a gente nunca sabe exatamente quanto vai ser, e surpreendeu um pouco realmente todo esse primeiro trimestre. Então, é basicamente isso. Só que como a inflação agora já está caindo, estou falando para vocês que ela já está em 2,5%, esse fator, esses reajustes no próximo mês de janeiro, ele já vai ser bem menor. É que a gente veio de uma inflação que era 9, 7, etc. Então, acho que tem esse processo acontecendo. Agora, a economia lá fora também vai desacelerar muito. A gente vai também para um dado de, para um PIB americano que vai ser 1%, ou até abaixo disso, acho que não também. As condições financeiras lá nos Estados Unidos, elas continuam bem estimulativas. Então, você está com uma economia, o mercado de trabalho que já não é tão aquecido quanto era há um, dois anos atrás. Na verdade, diversas métricas ali do mercado de trabalho, elas já estão iguais ao pré-pandemia. Eu diria que a grande maioria delas, os salários estão desacelerando e essa criação de vaga nos Estados Unidos, ela ainda continua forte, mas também porque tem imigração. 2,5 milhões de pessoas entraram nos Estados Unidos no ano passado, esse ano, acho que vai ser um pouco menos, mas essas pessoas entram e elas entram na folha, vamos dizer assim, de pagamento das empresas. Porque, no final, mesmo que ela não seja, vamos dizer assim, um imigrante legal ainda, o processo lá demora, sei lá, cinco anos. Então, a pessoa consegue trabalhar e isso, obviamente, entra ali no mercado de trabalho. Claro que com a eleição, isso vai mudar um pouco, já está mudando, na verdade, a gente já está vendo menos imigrantes entrando nos Estados Unidos, mas é algo, obviamente, que ajudou um pouco a equilibrar, porque essas pessoas também entraram com salários mais baixos, então, os salários, quando a gente olha, desaceleraram, mas, obviamente, manteve ali uma criação de vagas. Então, olhando para o Brasil, qual que é a importância desse cenário lá fora? Bom, acho que já não tem aquele risco de, vai ter que subir os juros, ou seja, o ajuste dos juros precisa ser ainda maior, e isso vai afetar os emergentes, na verdade, a gente já viu um fechamento, e agora o mercado, se a gente olhar, a preço fica mais ou menos dois cortes para esse ano, acho que é razoável, tem o risco de ser um pela eleição, se o Fed olhar e falar, poxa, eu não quero influenciar essa eleição, porque a próxima reunião importante para ele cortar é a reunião de setembro, é um mês e meio antes da eleição. Então, assim, se os dados não vierem muito claros para o corte até lá, pode ser que ele espere um pouco, o corte em dezembro, mas o fato é, o que é o mais importante? Gente, os dados de crescimento e principalmente de inflação estão indo do lado, vamos dizer assim, de cortar os juros, da gente ir realmente para uma taxa que vai para 3, 3,5%, que é, vamos dizer assim, um pouco abaixo do que está precificado ao longo dos próximos anos. Então, eu diria que no primeiro trimestre a gente teve sim uma correção, vamos dizer assim, que a gente viu, vamos dizer, ter um impacto no câmbio aqui, mas eu diria que o cenário externo, ele já está um cenário benigno, não é aquele cenário assim que o Fed vai cortar nesse ano muito mais do que está precificado, a gente até acha que não para esse ano, é uma história mais para frente, mas o ponto é a gente se ajudar aqui, porque o cenário externo ele já está um pouco mais benigno. E se a gente olhar, olha, o Banco Central Europeu cortou os juros, o Banco Central do Canadá também iniciou o ciclo de corte, o da Suíça já cortou duas vezes, hoje cortou de novo, o Banco Central do Reino Unido, ou seja, o Bank of England também se analisou que pode começar o ciclo de corte em agosto, então, assim, o mundo desenvolvido que entrou nesse ciclo de corte um pouco mais, com uma certa defasagem, ele está entrando, falta realmente o Fed, e o Banco Central dos emergentes que iniciou o ciclo antes ou chegou ao fim, como é o caso do Brasil, o Chile já indicou também que pode pausar, enfim, o ciclo, foi super agressivo no corte de juros, então, assim, o cenário externo já não está tão, vamos dizer assim, ruim, eu diria que está até um pouco mais benigno, se a gente fizer um pouco de lição de casa, o Banco Central fez o seu papel ontem, recuperou um pouco de credibilidade, mostrou que, no final das contas, está dando um voto de credibilidade de que, olha, mesmo com essa mudança de liderança lá na frente, eles estão indicando que não vai ter uma mudança, vamos dizer assim, na condução da política monetária, essa foi a mensagem que a gente observou ontem. E aí, se a gente olha no relativo também, a gente olhou, poxa, o México, a gente tinha vários competidores, lá atrás tinha a Rússia, que hoje, vamos dizer assim, não tem mais, tinha o leste europeu, que também é muito ligado à Rússia, a gente tinha o México, a gente tinha o Chile, Índia, e aí, quando a gente observa nessas últimas semanas, não foi só o Brasil que teve essa detouração, no México, a gente viu uma eleição em que agora o risco, ou até o cenário básico, é que eles vão tentar fazer uma mudança no judiciário e, eventualmente, reverter algumas reformas que foram feitas nos últimos anos. Poxa, a moeda do México, que era a melhor moeda, ela agora também é uma das piores, ali junto com o Brasil. Na Índia, a gente teve um enfraquecimento do Modi, que é, vamos dizer assim, uma pessoa que estava implementando mudanças positivas para o mercado. Então, quando a gente olha no relativo, o Brasil não estaria também tão ruim, não era para ser, vamos dizer assim, a pior moeda, quando a gente olha, porque outros mercados, os nossos competidores, também enfraqueceram. Acho que, de alguma maneira, Manso, a gente viu que as pessoas que, vamos dizer, os investidores, principalmente os estrangeiros, olham, tem o dinheiro, vamos dizer assim, nessa classe de ativos, que é o mercado emergente, vê que está tendo um problema num problema no outro, isso, de alguma maneira, pode ter impactado o Brasil também. Ou seja, era para ser algo para a gente se beneficiar relativamente, só que, como a gente também não estava fazendo a lição de casa, a gente acabou entrando nesse barco, vamos dizer assim, de piora. Agora, o que a gente precisa, como o Manso falou, é trazer, no fundo, essa mensagem mais positiva em relação aos gastos. se hoje o presidente da República fosse na televisão, ele não teria que anunciar absolutamente nada, mas se ele apenas falasse, olha, daqui para frente, nós temos que ser muito mais cautelosos com o crescimento da despesa, que a gente tenha uma regra fiscal para cumprir, imediatamente, o mercado iria melhorar. Mas o que foi que a gente escutou nas últimas duas semanas? Na semana passada, o presidente da República foi para um encontro com investidores internacionais, árabes, no Rio de Janeiro, e ele lê um discurso e ele falou o seguinte, olha, nós vamos fazer o ajuste fiscal no Brasil reduzindo a taxa de juros e aumentando a arrecadação. Imediatamente, o mercado piorou. O mercado falou, olha, isso não vai acontecer, o governo não controla a taxa de juros. Há dois dias atrás, a gente teve o leilão do Tesouro, as B longas, o Tesouro não conseguiu vender porque não conseguiu, não concordou com a oferta de taxa que o mercado estava pedindo. Vendeu as Bs curtas, as NTNBs curtas, com um juro real de 6,5% ao ano. 6,5% ao ano juro real da NTNB é o juro real da NTNB em abril de 2016, um mês antes do impeachment. Então, a gente voltou a um cenário em que o mercado está colocando muito risco porque o governo não dá a mensagem correta. Então, a gente está faltando, e, novamente, não está difícil, a circunstância, o ambiente externo, como você comentou daqui para frente, vai melhorar, porque a gente vai começar esse círculo meio que sincronizado de corte de juros em países desenvolvidos. A atividade econômica, o mercado de trabalho está bom, as condições de crédito no Brasil na margem estão melhorando. A gente tem hoje instrumentos de mercado de capitais para financiar investimento que a gente não tinha há oito anos atrás. O recorde de emissões de títulos incentivados pelo BTG foi feito no primeiro trimestre desse ano, debêntrio incentivado e outros papéis. Então, a gente tem uma série de coisas positivas, mas a gente está tornando esse ambiente, que tinha tudo para ser positivo, num ambiente de risco muito maior, que aí se reflete em câmbio, expectativa de inflação, aí vai impactar juros, e com juros 6.000% longo, isso vai afetar investimento. Por isso que a gente acha que esse juro de 10.500, ele é restritivo, isso vai bater no investimento. Hoje, as projeções que a gente tem é que, antes, o melhor trimestre do ano seria o quarto, porque a gente teria um ciclo de corte de juros quase todas as reuniões do Banco Central, que é o que a gente esperava no primeiro trimestre. Agora, talvez o pior trimestre do ano seja o quarto trimestre, porque a gente vai ficar com juros altos, em algum momento isso vai impactar investimento, vai impactar crescimento, e se o governo não der a mensagem correta de sinalização que fará o dever de casa, é difícil a gente apostar na melhora forte do mercado. Só uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, no governo Temer, o déficit primário, receita menos despesas sem pagamento de juros. A gente chama isso de resultado primário. No primeiro ano do governo Temer, em 2016, o déficit primário foi 2,5% do PIB. No segundo ano do governo Temer, em 2017, o déficit primário foi 1,9% do PIB. Em 2018, último ano do governo Temer, o déficit primário foi 1,7% do PIB. Três anos com déficit primário alto. O que foi o que aconteceu com a taxa de juros com a Bolsa? A taxa de juros no início do governo Temer era 14,25%, terminou o governo Temer em 6,5%. O juro real da NTNB era 6,5%, terminou o governo Temer em 4%. E a Bolsa entrou no ciclo de crescimento em 2016, 2017, 2018, e continuou do governo Bolsonaro em 2019. Então, assim, com déficits altos. Então, o que está faltando para o governo é mostrar com convicção, e a gente escutar da ala política do governo, que eles vão seguir uma estratégia que vai levar a corte de despesa para tornar a regra fiscal factível. Se essa mensagem não for dada, a gente vai ficar com o mercado ainda muito volátil. É um mercado ainda que vai se assustar muito com o headline de uma notícia, alguma coisa que o presidente falou, que alguém da ala política falou, de uma briga do ministro da Casa Civil com o ministro da Fazenda. O mercado vai continuar com muita volatilidade. Então, essa mensagem precisa vir, e, sinceramente, eu participei de dois governos difíceis, que foi o Temer e Bolsonaro. O presidente Temer foi o presidente mais impopular do Brasil desde o Collor. Ele tinha uma taxa de aprovação de 9%. No governo impopular, a gente conseguiu fazer reformas importantes porque o presidente sabia conversar com o Congresso. E, desde então, o país avançou muito. Então, hoje não é tão difícil como era lá atrás. Lá atrás, Petrobras era uma empresa quase que quebrada. Não é mais o caso. Então, assim, na margem, está muito mais fácil ajustar. E todo mundo fala, realmente, o Brasil está barato, as empresas estão baratas, etc. Acho que precisa um pouco desse trigger que a gente fala, que, no fundo, seria uma mensagem acho que mais positiva com relação ao Brasil, aos gastos, etc., para, de fato, a gente ver esse fluxo entrando. Porque eu lembro que no dia que aconteceu a eleição lá no México, muita gente falava, poxa, agora vai vir o dinheiro para o Brasil. Porque as pessoas estavam saindo do Brasil e indo para o México, porque a taxa era alta, tinha algum crescimento, etc. E agora a gente está vendo que os nossos competidores também não estão. E só para trazer mais um tema, porque é uma parte, vamos dizer assim, do tema desse painel, era a questão da eleição. A gente falou um pouco aqui, mas só para falar um pouco lá fora. Será que esse cenário que a gente está vendo mais benigno para frente, na verdade, a gente já viu, acho que no último mês, um cenário mais benigno, as taxas fechando lá fora, a Bolsa subindo, será que isso, de alguma maneira, pode alterar com a questão, por exemplo, da eleição americana? Eu acho que um ponto que fica é o seguinte, no fundo, quando a gente olha para a eleição americana, e no mundo todo, a gente está vendo que, por exemplo, na França, a gente viu, vai ter a eleição, na verdade, no domingo, no outro domingo, dia 30, e provavelmente vai ser um parlamento que vai mais para a direita. Então, essa questão dessa direita ganhando força, tem de alguma maneira, vamos dizer assim, afetado as eleições de diversos países. Se a gente olhar nos Estados Unidos, é uma eleição que, no fundo, hoje, alguém chegar aqui e falar que com certeza vai ganhar o Trump ou o Biden, é muito difícil, gente, porque, no fundo, é uma eleição que vai ser super apertada, como sempre é. Eu acho que só para a gente considerar, qual que é a implicação de cada um e como é que isso poderia afetar lá fora e aqui no Brasil. No fundo, se a gente olhar, por exemplo, o Trump, uma das propostas dele é cortar imposto. Se a gente olhar, a gente fala muito do Brasil, da história fiscal, mas lá nos Estados Unidos, se nada for feito também em termos de ajuste fiscal, a dívida americana, ela vai chegar a 130% do PIB. Hoje, ela está em 100% do PIB. Então, lá, a gente também está vendo uma deterioração fiscal, mas ela não é um assunto, como é aqui no Brasil, vamos dizer assim, lá o déficit nominal é 5,5%. Por que não é um assunto? Porque, historicamente, os Estados Unidos nunca deu default e aqui a gente já deu. Então, assim, isso ainda é muito vivo na nossa memória. Mas, mesmo com esse déficit, a discussão dos dois candidatos ainda é de gastos, ainda é de mais gastos. Acho que a diferença é que no Trump vai ser corte de impostos, no fundo é isso, então, uma piora fiscal via corte de impostos, principalmente para as empresas. Então, teria mais gasto. Se a gente olhar numa economia que está bem, com a taxa de desemprego que subiu, mas ainda mais a taxa de desemprego alto, não é necessário cortar imposto. Então, isso, de alguma maneira, poderia produzir, nesse cenário que a gente está vendo de taxa de juros, que o FED está quase entrando nesse ciclo de corte, poderia, de alguma maneira, atrapalhar um pouco lá na frente, se, de fato, ele fosse implementado. E, em relação, obviamente, às tarifas. Eu acho que, em relação à imigração, os dois candidatos, no fundo, eles estão indo para uma política de reduzir a imigração, porque o principal tema nos Estados Unidos não é a economia, se a inflação está alta, está baixa. Essa é a questão da imigração. Então, esse ponto, na verdade, o próprio Biden também está tentando, de alguma maneira, restringir. Claro que as propostas do Trump são mais agressivas nesse sentido, mas acho que os dois vão nesse lado de diminuir a imigração, que você poderia ter algum efeito, obviamente, na questão salarial mais à frente, mas, no curto prazo, vai ser menos, obviamente, criação de emprego, acho que principalmente a partir do ano que vem. Então, e a questão da tarifa, obviamente. A nossa avaliação é que não vai ter esse aumento de 60% para todo mundo. Acho que vai ser, parece, obviamente, superdifícil de a gente falar, principalmente daqui, mas parece que vai ser alguma coisa muito mais targeted, ou seja, alguma coisa mais direcionada para a questão dos carros elétricos, dos painéis solares, etc., etc., que não é algo que representa tanto, vamos dizer assim, na balança comercial americana. É uma coisa que já está acontecendo e deve se intensificar. Se a gente olhar, acho que diferente de 2016, na eleição, os Estados Unidos, o principal parceiro comercial deles era realmente a China. Hoje em dia, esse déficit comercial com a China, ele diminuiu bastante. Os Estados Unidos, hoje, tem uma relação maior com o México, com o Canadá, enfim, é como se, no final das contas, a China estivesse, de alguma maneira, exportando mais para o Canadá, para a própria Ásia e essa corrente, vamos dizer assim, ela tivesse se reorganizado. Então, o efeito, hoje em dia, como já teve um certo ajuste, deveria ser menor, vamos dizer assim, a partir de agora. Então, acho que, olhando para frente, alguma preocupação, poxa, se tiver mais corte de imposto ou tiver mais gasto do lado do próprio Biden, realmente poderia afetar um pouco essa história do corte de juros. E, em relação ao dólar, realmente, se tiver um aumento de tarifa, ainda que não vai ser tudo o que está sendo prometido, mas se tiver um pouco e o dólar ficar um pouco mais forte, isso, de alguma maneira, poderia prejudicar um pouco os países de emergência, porque, no final, é menos crescimento, um dólar mais forte, então, poderia ter, vamos dizer assim, algo que a gente olha no nosso cenário básico, mas poderia ter algum efeito, acho que ali, um efeito ali na frente. Acho que, em relação, Mansur, só um ponto trazendo para cá, em relação ao dólar, acho que você falou muito da história da balança comercial, 100 bilhões, a gente está indo para um déficit em conta corrente menor esse ano do que no ano passado, eu acho que, de alguma maneira, para esses cenários de risco que a gente está colocando aqui, no fundo, e por conta desses, vamos assim, desses nossos competidores, também, numa situação mais frágil, a gente deveria, no fundo, ver esse processo, eventualmente, desvalorização do real, mais contido. Acho que esse processo que a gente viu agora foi um processo intenso, 10%, mas, se a gente olhar todos esses fundamentos, e se a gente tiver, obviamente, alguma ajuda do fiscal, a gente não deveria ir piorando e piorar rapidamente, mais 10%, etc. Acho que tem algum tipo de proteção, vamos dizer assim, que a gente não tinha antes, quando a gente estava com a taxa lá embaixo, e quando a gente tinha o Banco Central lá fora ainda para fazer um ajuste, agora a gente está num cenário que, lá de fora, obviamente, tem esses riscos eleitorais, mas que a gente acha que é bem menor do que em 2016, mas que a gente está indo para um cenário mais benigno. Isso mesmo. Só complementando um pouco também de eleição e de ambiente político no Brasil, eu quero fazer duas observações que são importantes. Primeiro, o Congresso não vai fazer ajuste fiscal. Quando eu converso com o deputado e senador e pergunto assim, olha, o governo vai precisar fazer isso, isso e aquilo, de controlar a despesa, vocês topam levar à frente esse debate? E os congressistas me falam, a gente topa, desde que o governo apresente a proposta, desde que o governo convence a população e o Congresso que essas propostas são necessárias. Nós não vamos dar um passo adiante para liderar esse processo. Então, o Congresso, ele, de fato, tem uma certa razão. O peso de você propor ajustes difíceis é do executivo. O executivo é que tem que vir a público apresentar alguma proposta para o Congresso, para convencer a sociedade e o Congresso de adotar determinadas reformas, por exemplo, de controlar o crescimento do gasto. Dito isso, a gente tem também uma notícia boa, que o Congresso hoje é muito dividido. Então, o Congresso, ele não vai tomar a frente para fazer o ajuste fiscal, mas o Congresso, ele vai bloquear qualquer tentativa de mudança radical de política econômica. A gente tem vários exemplos do ano passado. O governo no Brasil, hoje, tem alguma semelhança com o que aconteceu no Chile. Vamos lembrar que no primeiro ano do governo atual do Chile, do presidente Gabriel Boric, o mercado estava muito nervoso, que ele tinha uma narrativa muito radical de várias mudanças que iria implementar, inclusive, uma reforma constitucional. Depois de dois anos, não aconteceu absolutamente nada. Hoje, quando você vai no Chile e pergunta aos investidores, olha, você está muito preocupado com o governo? Eles falam, não, o governo não tem força política. Então, a gente tem no Chile um presidente que, ao longo do tempo, ele tinha uma narrativa radical, mas que ele não conseguia entregar aquela narrativa radical porque ele não tinha apoio político. É uma história muito semelhante do Brasil. Em novembro, o governo divulgou uma regra falando o seguinte, a partir de agora, para o varejo abrir no final de semana e feriado, terá que fazer um acordo com os sindicatos dos trabalhadores de cada categoria. E aí o Congresso falou, olha, a gente não aceita isso, a gente vai aprovar uma regra passando por cima da sua. Aí o governo voltou atrás e falou, não, então vamos criar um grupo de trabalho que vai funcionar até março para chegar a um acordo. Se a gente não chegar a um acordo, a gente prorroga o grupo de trabalho. O que foi que aconteceu? O grupo de trabalho foi prorrogado, que não teve acordo. Então, a gente tem no Brasil uma mudança substancial do Congresso. O presidente atual, quando ele foi presidente do Brasil no primeiro e segundo mandato, ele tinha um controle muito grande do Congresso. Naquela época, o total de emenda parlamentar, a valor de hoje era 10 bilhões de reais. Emenda parlamentar hoje é 50 bilhões de reais. Você tem um Congresso mais dividido, mais que controla uma parcela maior do orçamento. Esse Congresso mais dividido, ele coloca o freio em qualquer tentativa de mudança muito radical da política econômica. Então, isso é uma notícia boa. A gente tem um peso contra peso funcionando, mas, infelizmente, o Congresso não vai apresentar um plano fiscal ou vai apresentar um plano para controlar o crescimento da despesa obrigatória. Isso terá que vir do Executivo. Acho que um ponto também, se a gente olhar nessa questão do Congresso, chegou a ter dúvida se, por exemplo, esse governo iria tirar a independência do Banco Central, que foi uma conquista superimportante. No fundo, a gente vê a mudança de governo e a manutenção do presidente do Banco Central. Então, isso foi superimportante. E o Congresso, toda vez que teve também alguma dúvida com relação a isso, ele foi, vamos dizer assim, ele manteve, sempre defendeu, no fundo, a independência do Banco Central, o governo, etc. Acho que no próprio, se a gente olhar nessa história, mas se a gente olhar essa história, por exemplo, no próprio México, o México também está indo, vamos dizer assim, mais para a esquerda, pode ter mudanças importantes, estruturais, etc. Mas, quando a gente olha o presidente do México, também é uma pessoa que, poxa, estudou, fez doutorado nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, diz que vai melhorar a relação com os Estados Unidos, que vai melhorar o déficit. Então, assim, são países, no fundo, é isso, sempre tem esse risco, o mercado se ajusta, vamos dizer assim, a um cenário de maior volatilidade, mas, acho que a nossa própria avaliação é que, passado esse momento, que é, por exemplo, no caso do México, você vai ter ali um mês de setembro, que é com o presidente atual, ou seja, não é a Cláudia Schimbau, que é a nova presidente, e o Congresso, você pode realmente implementar alguma coisa, mas é à esquerda. Mas, ao longo do processo, a gente olhar também, é uma presidente que, pelo menos assim, tem um background, uma formação muito melhor que o atual presidente. Então, acho que é isso, gente. Acho que esses são os principais pontos para que a gente tenha debatido bastante lá no banco, em relação ao cenário doméstico, em relação ao cenário externo. Manso, superobrigada por estar aqui, enfim, falando um pouco do cenário aqui para os nossos clientes. Acho que é isso. Muito obrigada a vocês por estarem aqui hoje de manhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.